Então, item 2, item 2, processos 48.500, 62, 52, 2013 e 61. Reajuste a referencial de 2014 da Companhia Energética do Ceará, a partir de 22 de abril de 2014. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A Coelci atende cerca de 3,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,8 bilhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da Coelci foram, em média, repulsionadas em 3,44%, a partir de 22 de abril de 2013, sendo 11,36%, referentes ao repulsionamento tarifário econômico de menos 7,92%, relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória nº 1516, barra 2013. Em 13 de fevereiro de 2014, fui sorteado como relator do Reajuste Tarifário Anual de 2014 da Coelci. Por meio da carta Coelci nº 047, de 21 de março de 2014, a empresa encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 13,83%, a ser aplicada às suas tarifas a partir de 22 de abril de 2014, sendo 12,52%, relativos ao cálculo econômico e 1,31%, referente a componentes financeiros. Mediante nota técnica nº 123, barra 2014, a SRE, de 10 de abril de 2014, consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 2014 da Coelci, proposta essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora quanto ao resultado de sua revisão tarifária. O pedido de sustentação oral será feito pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Coelci. Bom dia a todos, a minha fala aqui, ela vai ser em 3 pontos, e eu gostaria antes da fala, de dizer que normalmente até, não seria motivo de manifestação esses 3 pontos, porque esses 3 pontos estão, de certa forma, equacionados, do ponto de vista econômico, e não seria motivo de manifestação se estivéssemos num ano normal. Eu chamo a atenção do cenário que a gente vive esse ano, principalmente lá no Ceará. Nós estamos com um crescimento de mercado de 8%, que é muito bom. Estamos num ano de Copa do Mundo, onde isso representa uma série de compromissos da concessionária, com relação a investimentos e custos operacionais, para atender esse fluxo de pessoas que devem ir à Fortaleza durante a Copa do Mundo, e até depois da Copa. E também há um termo de ajuste de conduta que estamos acabando de celebrar lá com a Arce, já aprovado pela ANEL, com relação a investimentos para novas ligações, principalmente no interior do Ceará. Então, tudo isso é um ano que vai exigir muitos recursos da companhia, e aumento de custos operacionais, em contrapartida à crise que nós vivemos hoje, e as incertezas acabam limitando o acesso ao mercado financeiro, e taxas de juros crescentes, e é baseado nisso que vou fazer a minha manifestação desses três pontos. O primeiro ponto é a recomposição do ICMS não compensado, de julho de 2013 a fevereiro de 2014. Esse foi um processo bastante longo, administrativo, que demorou alguns anos, que finalmente foi decidido em seu momento final, esse ano, no mês de março, com a aprovação, depois do voto de vista do diretor André Pepitone, que saiu então de despacho reconhecendo aquele passivo e determinando que aquele passivo desses nove anos fossem considerados na tarifa durante quatro anos. Aí, acho que nós não temos nada a colocar com relação ao despacho e à forma de consideração desse passivo na tarifa de quatro anos, tanto é que não nos pronunciamos, entendemos que está adequado, mas entendemos que dali para frente não teríamos mais passivos, já que o mérito da questão, no nosso entendimento, foi já definido lá quando da votação inicial desse processo, que é o reconhecimento do direito da COELSE, de ressarcimento desse ICMS não compensado, estornado, como se diz no termo técnico lá do ICMS. Então, fomos surpreendidos que, de julho de 2013 a fevereiro de 2014, os números já foram validados pela SFF e anual e encaminhados à SRE, que entende que aquele despacho só tratou do passivo. No nosso entendimento, se isso for verdade, nós vamos ter que todo ano vir aqui na diretoria com o passivo pedindo a aprovação desse passivo, e eu acho que não é esse o sentido nem do que foi aprovado, já que o estorno do ICMS é recorrente, ele é mensal. Então, não há sentido a gente ter definido aquele processo todo com a conclusão dele e ainda ficarmos tendo que reconhecer passivos. Isso dá mais ou menos uns nove milhões de reais. Um outro ponto é o preço de repasse da térmica Fortaleza para a tarifa. E aí temos uma portaria ministerial, que determina o preço do gás natural, que é um dos componentes do reajuste do preço da térmica Fortaleza, e esse gás, o preço do gás, ele possui uma parcela compensatória anual entre datas de reajuste, já que o preço está em reais, mas ele é cotado em dólar. E tem-se, então, a Petrobras e a ANP fazem uma conta gráfica das diferenças do preço que fica estável durante um ano com preço variável devido à variação do dólar no gás natural. Todo ano isso é recorrente. E esse valor, a gente tem tentado tratar junto a Petrobras e a ANP que ele chegue a tempo do reajuste tarifário. Realmente, aí temos uma dificuldade operacional, mas podemos ter uma previsão dessa parcela compensatória muito próxima do que será, porque podemos ter valores com 11 meses, que de fato foi o que aconteceu no nosso pedido. No nosso pedido tarifário, nós fizemos um cálculo dessa parcela compensatória, que é 25 milhões de reais, com base no câmbio de 11 meses. E o valor de 12 meses, acredito que não tenha dado muita diferença em cima desse número. Esse valor, inclusive, já a ANP já enfiou a ANEL sexta-feira passada, via fax. Então, a ANEL já tem conhecimento desse valor. E aí eu levanto um ponto que foi levantado pela área técnica, do qual eu, em condições normais, até poderia concordar, que é a questão operacional, ela ser colocada de maneira superior ao fato real que a gente tem, e daquilo que eu coloquei, de quão especial é esse ano. A gente já está acabando de aprovar aí um leilão A, com valores que certamente não estão refletidos na tarifa da COELS, que nós todos esperamos que tenham sucesso, mas que vão acabar também onerando mais a companhia, que vai se constituir uma CVA. Isso está tudo equacionado do ponto de vista do econômico, vai ser selicado e tal, mas a dificuldade de caixa e de financiamento desse ano em particular, ela não vai ser pequena. E aí, temos hoje um valor de 25 milhões de reais nessa parcela compensatória, um valor já identificado pela ANP, já há um mês, mais ou menos, esse valor sendo colocado aí no nosso pleito, e o que está se fazendo é considerando que esse valor é zero. Por quê? Ah, não, eu tenho, pelo processo deveríamos estabelecer um valor provisório, que depois ia ser corrigido no ano subsequente. E o valor provisório que se põe a zero, quando já se tinha a dimensão de que esse valor seria 25 milhões. A gente pensando assim em grandes números, pensa, olha, 25 mais 8 mais 9, lá dá 34 milhões. Isso é praticamente três meses da folha de pagamento da COELSA. Então, quando a gente vai para o mundo real da companhia, ver que um valor dessa dimensão acaba tendo impacto no dia a dia da companhia. E a questão operacional que relatam aí, que dá dificuldade de considerar isso, inclusive agora, porque até quinta-feira tem que sair o reajuste da COELSA, nós também não concordamos muito, porque até ontem a gente estava recebendo tabela com valores de cálculo de sobrecontratação, ajustando. Essas coisas sempre ocorrem. E eu não vejo dificuldade nenhuma operacional de colocar números que já são conhecidos da agência, que inclusive vão estar muito mais próximos da realidade, e que vão no sentido de aliviar um pouco o caixa da companhia e representam um impacto de apenas 1% no reajuste tarifário da empresa. O terceiro item, aí sim eu concordo que é um item que nós levantamos, é um item sobre as diferenças de cálculo do preço de repasse da COELSA e da Termo Fortaleza. E aí sim eu acho que temos que avaliar melhor esses números e até esse pedido nosso deverá fazer parte de um processo separado, talvez, da revisão tarifária, para que a gente decida durante o ano para ser considerado o ano que vem. Esse é um processo que também a Light, no ano passado, levantou esse tema com relação até Norte Fluminense, mas eu entendo que isso realmente deva ser motivo de um aprofundamento na questão. Então, basicamente é isso. E o meu pedido é que os dois itens anteriores, cujos números a ANEL já tem, tanto pela ANP como que já tinha na previsão que a gente tinha feito, quanto o estorno do ICMS, e considerando esse cenário desse ano de dificuldade, que a gente não carregue já sabidamente um ônus que serão silicados, não tem dúvida, para ser considerado na tarifa do ano que vem, quando a gente tem a oportunidade de fazê-lo agora. É isso, muito obrigado. A procuradoria já se manifesta nos itens 2, 3, 4 e 5 e diz respeito aos reajustes tarifários. O fundamento legal está no artigo 29, 5 da lei 8987 e no artigo 3º, inciso 18, da lei 9, 4 e 2, 7, da lei 9, 4 e 2, 7, da lei de criação da ANEL. A previsão do contrato alto está na cláusula sétima dos contratos de concessão. A procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que esses quatro processos estão em condição de serem deliberados pela diretoria. De acordo com a SRE, o índice de reajustes tarifários a partir de 22 de abril de 2014 é de 8,09%, dos quais 8,43% correspondem ao cálculo econômico e menos 0,34% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente e que os efeitos financeiros considerados nos reajustes de 2013 a serem retirados correspondem a menos 8,69%. O efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de menos 16,77%, é de mais 16,77%, conforme ilustra a tabela 1. Então, para o consumidor de alta tensão 16,16%, para o de baixa tensão 17,02%, dá um efeito médio tarifário de 16,77%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao referido a efeito médio, com, primeiro, a respectiva variação entre o reajuste tarifário anual de 2013 e o atual reajuste. Segundo, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e B. E terceiro, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B. E, finalmente, o quarto, a contribuição de cada componente financeiro. Então, nessa tabela, nós temos para os encargos setoriais uma variação de 14,836%, para o custo do transporte de 17,66%, a receita anual de parcela A, 11,75%, parcela B, 3,45%. Isso dá um total de reajuste tarifário anual de 8,43%. Em relação ao financeiro, nós temos um CVA de 2,08%, um encargos setoriais de menos 0,19%, e outros componentes, menos 2,22%, é fazendo um total de reajuste tarifário financeiro de 8,09%, com a retirada do componente financeiro, dá um valor total do reajuste a ser percebido pelos consumidores, no valor de 16,77%. A título de comparação, os componentes financeiros retirados do processo tarifário anterior, com efeito no presente reajuste de menos 8,69%, representam R$ 203.790.097,12, ao passo que os financeiros deste ano representam menos 10,331084,16 reais. A tabela 3, detalha a diferença entre eles. Então, na tabela 3, nós apresentamos os componentes, um comparativo financeiro entre o ano 2013 e 2014, no CVA, na Diretoria de Encargos, e outros componentes financeiros, e no total de componentes financeiros, dá menos de R$ 213.790,97,12, e, em 2013, 10,331,084,16 reais. A propósito da avaliação da parcela A, cumpre destacar que os custos com compra de energia tiveram variação de 11,24% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 5,95%, principalmente devido ao aumento do montante dos contratos com a instalação de energia no ambiente regulado, de energia nova. A tabela 4 demonstra a avaliação dos montantes e dos custos de compra de energia em relação ao processo anterior. Então, tem os montantes de energia, processo anterior, processo atual, e as variações e os custos unitários associados. O valor total dos encargos setoriais aumentou em comparação com os valores referentes ao reajuste tarifário de 2013, correspondendo a um acréscimo tarifário médio de 0,77%. Tal comportamento resulta, sobretudo, da avaliação das novas cotas anuais para a cota de desenvolvimento de energética, conforme a resolução homologatória de número 1699, de 7 de abril de 2014, e da nova previsão anual do encargo de serviço do sistema. Em relação aos custos de transmissão, observa-se um aumento de 0,333%, motivada pelo aumento dos custos associados ao uso do sistema de transmissão da COELS. Para a atualização da parcela B, em 3,45%, considerou-se a avaliação acumulada do índice geral de preços IGPM de 7,30%, subtraída do fator X, de 3,85%, referente ao período de abril de 2013 a março de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,38% na composição do IRT da concessionária. O fator X acima mencionado advém do resultado da última revisão tarifária da COELS. Por meio da resolução homologatória número 1.274, de 2012, foram estabelecidos, para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora, os valores dos componentes de ganho de produtividade, da atividade de distribuição e trajetória de custos operacionais, ambos do fator X, em 5,1,53%, e 2%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B no reajuste tarifário da concessionária de 2012 a 2014. Conforme metodologia definida no submódulo 2,5% dos procedimentos de regulação tarifária, a definição do fator X envolve também o componente de qualidade do serviço, determinado no momento de cada reajustar e falha anual, para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora apurada nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a variação média de 11,70% dos indicadores de DECFEC da COELSE entre os anos civis de 2012 e 2013, expulgadas as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição, e o desempenho relativo da concessionária aconselhou-se o valor do componente Q de 0,32%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X foi de 3,85% e a parcela B foi atualizada em 3,45%, e GPM totalizou 7,30%. Importa observar que, sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 3,77%. A tabela 5 apresenta a composição do fator X. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita da COELSE, sem e contributos. Ou seja, a proporção da fatura de energia que se destina às atividades de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido, e, finalmente, ao pagamento dos encargos setoriais e tributos. No gráfico, apresentamos o custo da energia, o custo da distribuição, o custo da transmissão e a parte de encargos. Com receita de tributos, da mesma forma, o custo da energia, o valor de ICMS, PIS e CONFINS, nos valores calculados. No que diz respeito aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o CVA, a neutralidade dos encargos setoriais, o ajuste financeiro decorrente do pedido de reconsideração formulado contra o resultado da revisão tarifária, o montante dos componentes financeiros totalizou a variação nas tarifas de menos 0,34%. Sobre a recomposição dos custos incorridos devido à não compensação de 100% dos créditos ICMS de 2013 a fevereiro de 2014, a diretoria decidiu, na reunião da diretoria do dia 11 de março de 2014, durante a deliberação do processo nº 48.500.000.22.84, 2009, dígito 19, autorizar o repasse tarifado da parcela desse custo histórico não compensado no valor de R$ 107.887.961,63, relativos às competências entre maio de 2013 e junho de 2013 a ser atualizado pelo GPM. Tal decisão foi publicada no despacho nº 612-2014. A COELS pleiteou o reconhecimento no período complementar de julho de 2013 a fevereiro de 2014, valor histórico de R$ 8.000.000. Consultada pela SRE, sobre o pedido, a superintendência respondeu por meio do memorando 369-2014, de 4 de abril de 2014, e o despacho da diretoria da NEL, nº 612, autoriza apenas o repasse tarifado em quatro vezes da parcela do custo histórico do ICMS não compensado no valor de R$ 107.000.000,00, entre os valores de maio de 2013 e junho de 2013, julgando-se incompetente para opinar pela inclusão ou não dos valores apurados deste período de rejuste de 2014 da COELS. De fato, o valor histórico já aprovado pela diretoria foi de R$ 107.000,00,00, relativo ao período entre maio de 2013 e a junho de 2013. Da leitura do voto que conduziu a decisão contida no despacho da diretoria da NEL, nº 612, verifica-se que o fim do período para a recomposição dos custos relativos aos créditos de R$ 107.000,00,00, não compensado, não foi limitado a junho de 2013, mas só foi apurado até tal data. Assim, não há óbice para que essa recomposição se estenda até fevereiro de 2014, como pede a distribuidora. Bem, bem, continue sendo realizada, bem como continue sendo realizada, enquanto for verificada a diferença tributária entre o tributo previsto em algum dos contratos de compra de energia e o tributo que vem sendo efetivamente aplicado. Ocorre que, tal como aconteceu com os demais valores já reconhecidos, os novos valores apresentados pela COEL, se referente ao período entre julho de 2013 e fevereiro de 2014, precisam ser devidamente auditados por auditoria independente e validados pela SFF. Conforme mencionado, memorando 369-2014, os novos valores não passarão por auditoria independente. Considerando que a proposta de reajuste encaminhada pela distribuidora já prevê um parcelamento em quatro vezes de valor histórico de R$ 107 milhões para fim de repasse tarifário, a diferença de cerca de R$ 8 milhões relativas ao período incremental não parece ser grande monta e poderia ficar para um próximo processo tarifário, conforme sugerido pela SRE. Contudo, perante ao apelo recebido da distribuidora relativa à dificuldade de caixa enfrentada, solicitei a SRE que recalculasse o reajuste considerando o valor histórico de R$ 8 milhões relativo aos períodos entre julho de 2013 a fevereiro de 2014 já no reajuste de 2014. Não obstante, a distribuidora deverá contratar auditoria independente para auditar os valores apresentados sendo resultados apresentados a anel no prazo de 90 dias para validação pela SFF. Caso sejam detectadas diferenças a favor da concessionária, estas serão compensadas no próximo processo tarifário sem prejuízo de instalação do processo punitivo pela SFF para apuração da responsabilidade. Para os próximos processos tarifários a auditoria independente deverá ser realizada antecipadamente devendo ser entregue a anel em prazo a ser informado pela SRE e SFF. As principais diferenças entre o pleito da distribuidora e o RT calculado pela anel são mostradas na tabela 6 são previsão de GPM utilizada pela distribuidora para a utilização da parcela B previsão dos encargos para o pagamento ESS valores de compra previsão da sobrecontratação de energia e pleitos financeiros não reconhecidos. E aí temos a tabela 6 onde apresenta os valores propostos pela COELSE e os valores propostos pela SRE e no final nós temos uma diferença de 13.93 solicitada pela COELSE e definido no reajuste tarifário de 8,09 que dá um efeito média a ser percebido pelos consumidores de 16,77%. Em relação aos preços financeiros não reconhecidos destaca-se o recálculo dos preços do repasse para a Termo Fortaleza desde 2009 o reconhecimento da parcela definitiva do combustível referente ao valor normativo de abril de 2014 do contrato entre a CGTF e a COELSE e o financeiro referente ao retroativo devido a eliminar judicial da Suprema de Desenvolvimento Nordeste a Sudene. Sobre o pedido de recalco dos preços de repasse para a Termo Fortaleza considerado ano a ano no cálculo da conta de compensação de variações da parcela ACVA a COELSE alega que foi detectado que desde o reajuste de 2009 não teriam sido consideradas parcelas compensatórias IGPM barra dólar mais atualizadas geram uma diferença de cerca de 23 milhões segundo a SRE o submódulo 3.1 do PRORETE aprovou regra que estabelece segundo a lei número 9.784 de 1999 10 dias como prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão sobre reajuste barra revisão tarifária e que o recurso a qualquer questionamento sobre os cálculos tarifários dos anos anteriores quando apresentado fora do prazo o recurso não poderá ser reconhecido sobre a parcelada de combustível mesmo que fosse possível analisar o mérito pedido a SRE entende e não ter razão a qual é segundo a área o cálculo do CVA do processo tarifário atual leva em consideração os preços dos contratos bilaterais informados via memorando pela Supremsa do Estudo do Mercado que calcula a partir das informações recebidas da ANP neste memorando não são informados os preços previstos para o ano seguinte e os definitivos do ano anterior de forma que cada processo tarifário e eventuais diferenças do ano anterior são compensadas automaticamente o que a COELSE deseja na realidade é alterar o passo do processo de compensação antecipando o reconhecimento tarifário por exemplo para o cálculo da parcelada de combustível referente ao valor normativo de abril de 2014 do contrato entre a CGTF Fortaleza e a COELSE não foram consideradas pela essência as parcelas compensatórias componentes de preço de gás natural fornecido pela UTE Termo Fortaleza uma vez que a ANP ainda não enviou oficialmente os valores válidos para o período de 22 de abril de 2014 a 21 de abril de 2015 apesar disso os valores válidos para o período de abril de 2014 de 13 a 21 de abril de 2014 que não havia sido reconhecido neste 2013 foram agora compensados de forma que a distribuidora não fica com essa parcela de receita descoberta conforme ocorreu nos demais anos a CEM encaminhará o valor definitivo referente ao VN de abril de 2014 que será considerado no próximo processo tarifário da distribuidora em 2015 por último comento sobre o pedido do componente financeiro referente ao retroativo relacionado a aliminar o judicial da Sudene que impede a ANEL de considerar na definição da taxa de remuneração regulatória os benefícios fiscais concedidos à concessionária que atua nas áreas da Sudene desde 2011 a Coelho se alega que entre o seu reajuste tarifário anual de 2012 deliberado em 22 de abril de 2012 até a revalidação da liminar ocorrida em 8 de julho de 2012 faturou valores a menor de alguns consumidores porque as tarifas publicadas pela ANEL eram um pouco menor do que as devidas segundo a distribuidora isso representaria um componente financeiro devido a SR negou o atendimento ao pleito lembrando que ao recalcular o reajuste tarifário de 2012 para considerar os efeitos da liminar que havia sido restabelecida a diretoria determinou que a distribuidora não promovesse o refaturamento de seus consumidores até o julgamento definitivo do mérito da ação judicial fato que não ocorreu até o momento esse pedido foi realizado pela Coelho no reajuste 2013 e também foi negado em caráter ilustrativo o gráfico 3 apresenta a evolução tarifária B1 residencial da Coelho no período de 2009 a 2014 sendo essa trajetória comparada com a tarifa fixada de 2009 e reajustada pelo IPCA e pelo GPM dessa comparação verifica-se que a evolução das tarifas é bem inferior àquela que seria percebida caso a tarifa de 2009 fosse simplesmente reajustada por IPCA ou GPM e nesse gráfico nós temos primeira constatação é que a partir de 2012 2013 devido a 579 houve houve uma queda de 363 para 298 se não houvesse essa medida certamente nós teríamos uma paralela de 2013 2014 e o reajuste hoje seria um valor muito próximo do IPCA então devido a 579 hoje nós estamos com a proposta de reajuste chegando ao valor de 359.22 reais por megote hora isso valor esse que seria muito mais baixo do que o praticado em abril de 2009 quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários nos termos do inciso 7º artigo 13º da lei 10.438 de 2002 com redação pela lei nº 12.839 de 2013 e regulamentada pelo decreto nº 7.891 de 2013 a CDE além de suas finalidades deverá custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviço público de distribuição da energia elétrica geradores de consumidores de fontes incentivadas serviço de irrigação e aquicultura em horário especial serviço de água esgoto e saneamento distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 esgoto de hora a ano classe rural subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação sendo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Coelze em relação ao período de competência de abril de 2014 a março de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente é de R$ 14.666.154,92 que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a abril de 2014 bem como a previsão para o período de abril de 2014 a março de 2015 diante do exposto e do que consta no processo 48.500.006252 barra 2013 dixo 61 voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de primeiro homologar o reajuste anual das tarifas da Coelze de 22 a partir de 22 de abril de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores 16,77% sendo 16,16% para os conectados em alta tensão e 17,2% para aqueles em baixa tensão decorrente do IRT médio de 8,09% segundo fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso de sistemas de distribuição aplicados aos consumidores e usuários da Coelze terceiro pelo estabelecimento dos valores da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como dita de uso exclusivo quarto aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviços e de energia de reserva quinto homologar os valores mensais a serem repassados pela Eletrobras a Coelze referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicadas aos usuários de serviços públicos de distribuição da energia elétrica conforme previsto nos incisos 7 do artigo terceiro da lei nº 10.402 barra 2002 sexto determinar que a Coelze apresente no prazo de até 90 dias o relatório de auditoria independente referente à recompulsão dos custos incorridos devido à não compensação de 100% dos créditos de ICMS de julho de 2013 a fevereiro de 2014 e finalmente determinar a SRESF que para aplicação dos próximos processos tarifários definam os procedimentos de auditoria e validação dos valores correspondentes à diferença tributária decorrente de majoração nas alíquotas de ICMS no custo de compra de energia relativo aos contratos em que isso ocorreu é o voto em discussão Bem, aqui talvez valha a pena destacar por favor coloca no item 7 naquela tabela que tem a decomposição do índice de reajuste como foi informado pelo relator mas importante esclarecer aqui porque essa questão não é assim tão simples e quando tem essa tabela que decompõe o valor do IRT o reajuste propriamente dito da COELS no ano ele soma esse percentual que nós chamamos lá do reajuste tarifário com financeiros 809 e ele está decomposto como está explicado o conjunto dos itens do que nós chamamos de encargos setoriais 077 aqui tem uma abertura de quais os itens que compõem esse 077 um deles encargos serviço sistema mais representativo segundo a CDE 0,15 diferente de outras empresas porque isso é proporcional ao mercado e no caso da cota da CDE tem incidências tem valor diferenciado dependendo da região no caso do nordeste as funcionárias pagam um valor um pouco menor do que as outras regiões depois tem o transporte que é também um impacto muito pequeno 0,33 o principal dos itens da chamada parcelar é a compra de energia que também nesse caso não é muito relevante porque ficou muito próximo da própria variação do GPM no caso dessa concessionária que totaliza os chamados itens da parcela A 7,04 a parcela B como foi explicado é aí é uma fórmula normal é a variação do GPM que é o indexador utilizado para atualizar as tarifas das distribuidoras deduzido o fator X não é isso então isso variou 3,46 em função do desconto fator X na variação do GPM que impactou o IRT nesses 1,38 bem aí leva ao IRT que nós chamamos econômica esse patamar aí de 8,33 depois tem um conjunto de financeiros pequeno que leva aos 8,09 aí tem um item aqui que talvez esteja pouco explicado ou destacado mas é a chamada do retirado financeiro do ano anterior e aí é o principal item na verdade esse aqui eleva a percepção final do consumidor ao percentual 16,77 e esse item o tal financeiro ele sempre não é em regime na tarifa ele entra para ser devolvido ou cobrado do consumidor numa janela de um período tarifário de um ano e no caso então da Coel certamente no ano de 2013 quando deliberamos o processo teve um financeiro importante que foi reduzido do IRT econômico para chegar ao impacto final do consumidor como agora ele está voltando ao patamar normal ou seja cumpriu a finalidade o financeiro de cobrar esse valor de devolver esse valor para o consumidor agora ele volta para o patamar normal que tem essa vamos dizer assim percepção em termos de aumento então importante destacar que o IRT o índice de reajuste tarifário econômico normal do ano que aí é o que recoloca a tarifa no patamar vamos dizer assim mais em regime é esse 809 mais o 033 ou seja o que está lá em cima que eu expliquei que é o 843 que é o reajuste tarifário anual os outros dois grupos o financeiro que entra desse 034 que é só vai permanecer na tarifa pelo período de 12 meses e o que está saindo o ano anterior desse que maior impacto representa na tarifa então daí essa talvez dificuldade mas em resumo o IRT portanto é econômico que é o que recoloca a tarifa no patamar 843 incluindo o financeiro do ano dá o 809 que aí depois de considerado o financeiro que está saindo do ano anterior tem o que o consumidor realmente vai perceber que é 1777 nesse caso tem pouca disparidade entre o que vai perceber o consumidor de alta tensão média e baixa tensão então fica tudo no patamar de 16 vírgula alguma coisa aí o baixa tensão como todos sabem inclui entre outros a própria o B1 chamado B1 que é o residencial então ficou nessa mesma ordem de grandeza acabei de destacar aqui ainda na composição de energia da concessionária nós temos ali os preços relacionados para o contrato ou a tabela que encontra-se abaixo do parágrafo 9 então tem-se que a energia nova está sendo valorada no mix da COELC está entrando a R$ 222,11 a energia dos dois grandes empreendimentos na região amazônica Santo Antônio e Giral no que a energia nova entra a R$ 222,00 a energia de Santo Antônio está entrando a R$ 125,46 e a energia de Giral que é a usina que encontra-se atrasada mas se eu não me engano já está com a quinta máquina se não está em operação comercial já tem a operação em teste a quinta máquina entrando a R$ 93,26 e o contrato que está no tipo de contrato está como bilateral esse contrato é o da Termo Fortaleza deve ser o que está classificado como bilateral é um contrato que conforme os senhores diretores podem observar valorado a R$ 187,47 num valor que tem magnitude inferior aos contratos oriundos das novas térmicas compradas em leilão então só faço esse registro porque o contrato da usina de Termo Fortaleza foi um contrato muito criticado sobretudo na sociedade cearense por ter um valor alto mas quando a gente compara o mix de energia na Coelce esse contrato ele se mostra num valor adequado e se fazendo uma comparação isolada com a aquisição de energia nova esse contrato está num valor digamos aí praticamente 20% abaixo do que está sendo adquirido em leilão ou seja se fazendo uma análise não pontual que leva a conclusões imprecisas mas uma análise abrangente ao longo de todo o período do seu contrato a gente observa e pode se inferir disso que é um contrato benéfico para a concessão da Coelce que está trazendo benefício para o consumidor de energia do Ceará então era essas ponderações que eu gostaria de fazer com relação aos itens que foram ponderados na sustentação oral doutor não sei se você tem alguma consideração adicional de alguma maneira está já tratado o ICMS foi atendido foi considerado e com relação aos outros dois é questão de procedimento quer dizer nós houve um esforço da concessionária no sentido de obter a informação junto da NP a NP mandou via fax mas a gente tem um procedimento bem definido e isso não aconteceu então consequentemente não foi possível incorporar para esse reajuste atual tinha uma discussão grande sobre a valoração do ICMS que o Zé Alves explorou da tribuna mas no início aqui desse ano a gente conseguiu finalmente após uma série de indas e vindas com a manifestação de uma auditoria externa e a validação da fiscalização econômica e financeira da ANEL definir que valor seria esse que é o que está no voto no parágrafo 23 do voto do doutor Reiv o valor histórico de 107 milhões de reais e que está sendo absorvido nesse momento na tarifa e ficava remanescente o valor do ICMS entre julho de 2013 e fevereiro de 2014 pelo que eu entendi Reiv esse valor ele soma 8 milhões mais ou menos 8 milhões e 600 mil reais tinham ficado fora do processo tarifário em função de carecer de validação mas a proposta aqui é incorporado no processo tarifário se a gente está considerando as tarifas e está submetendo a avaliação posterior e qualquer avaliação nesse resultado isso vai entrar como financeiro no próximo reajuste da COELS em 2015 exatamente isso é o que fica sanado então e contemplado aqui o preto apresentado pela concessionária ok eu em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela homologação do processo tarifário da COELS que na verdade eu vou proclamar de uma maneira mais resumida que representa então um índice de reajuste tarifário do ano de 8,09% mas que em função de contemplar os efeitos financeiros do ano e a retirada do ano anterior leva a uma percepção em média pelos consumidores de 17,77% também fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição do uso e aplicava aos consumidores e usuários da COELS pro estabelecimento dos valores da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo dites aprovar os valores e previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva homologar os valores mensais a serem repassados pela Eletrobras a COELS referentes aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicadas aos consumidores do serviço público de distribuição de energia elétrica conforme previsto no artigo 3 da lei 10.438 de 2002 determinar que a COELS apresente no prazo de até 90 dias o relatório de auditoria independente referente a recomposição dos custos incorridos devido a não compensação de 100% dos créditos do ICMS de julho de 2013 a fevereiro de 2014 e determinar a SRE e a SFF que para aplicação dos próximos processos tarifários definam os procedimentos de auditoria e validação dos valores correspondentes aos diferenças tributárias decorrente da majoração dos ICMS no custo da compra de energia relativo aos contratos em que isso ocorreu o próximo item a SFF Obrigado.